Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus neste sábado. Os relógios marcam agora 18 horas no Brasil, hoje dia 17 de fevereiro de 2024. A palavra do Senhor nos fala lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso de número 2. Nós queremos que nós temos um Deus que atravessa todos os lugares, todos os momentos, todas as dificuldades conosco, independente se é pelas águas, pelo fogo, pelos rios. Nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos, quantas pessoas que já estão preparando-se para esta oração, que estão enfrentando agora um período de luto, um período de doença, de enfermidade, de desemprego, de portas fechadas, um período de humilhação. Mas eu tenho uma notícia para você, Deus já tem na agenda dele o dia para ele cessar essa tormenta. Deus já agendou o dia que ele vai virar o seu cativeiro. E nesse momento, em um ato de confiança, eu quero te convidar a você colocar tudo nas mãos de Deus através desta oração. Nesse momento, vamos falar com Deus orando conosco nesta hora. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, uma vez mais nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai, para Te louvar. Nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai, para bem dizer e enaltecer o Seu nome. O Senhor que é todo poderoso, o Senhor que é grande, o Senhor que é maravilhoso. Senhor, perdoa neste momento, Pai, as nossas fraquezas. Perdoa neste momento, Senhor, as nossas palavras, os nossos atos. Perdoa neste momento, Senhor, tudo que nós temos falado. Somos falhos, somos pós, somos cinza, mas somos seus servos. Ainda que somos pequenos, o Senhor é grande, meu Pai. Nós estamos aqui para pedir ao Senhor a Tua misericórdia. Estamos aqui para Te pedir, Senhor, a Tua imensa compaixão. Compaixão esta, Pai, que nos fortalece. Compaixão esta que nos levanta. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Senhor, tem misericórdia dos Teus servos que agora clama pelo Senhor. Tem misericórdia dos Teus servos que agora busca pela ajuda do Senhor, meu Pai. Que neste momento se entregue em oração, que se entrega, Pai, em derramar a Sua queixa, em derramar o Seu coração perante o Teu altar. Ó Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Porque somos tão fraquinhos, somos tão pequenininhos, ó Pai. Mas o Senhor é grande. O Senhor é maior que tudo e maior que todos. Meu Pai, nós Te agradecemos pela Tua soberania. Nós Te agradecemos pela Tua graça. Nós Te agradecemos pelo Teu cuidado. Nós Te agradecemos pela Tua bondade. Meu Deus, purifica neste momento a cada coração. Purifica neste momento a cada vida, Senhor. Purifica neste momento a cada família que agora está com os joelhos dobrados. Meu Deus, dai-nos o livramento. Estamos vivendo os dias, Senhor, de epidemias. Estamos vivendo os dias, meu Pai, de violências. Estamos vivendo os dias, meu Pai, de enfermidades. Estamos vivendo dias em que a terra geme e que a terra está chorando. Mas o Senhor disse na Tua palavra que como nós guardamos a Tua palavra, o Senhor também nos guardaria na hora da tentação. O Senhor nos guardaria na hora da adversidade. Senhor, cobre a nossa família com o Teu sangue. Cobre a nossa família agora mesmo com o Seu poder. Cobre, Senhor, esta casa, Senhor. Mas tudo isso, Pai, está nu e patente perante os Teus olhos. A quem havemos de prestar conta. Tudo está diante do Senhor que criou os céus e que criou a terra. A Tua palavra diz que não deixará vacilar os nossos pés. Aquele que nos guarda. Senhor, guarda o Teu povo, Senhor. Guarda os Teus cegos neste momento. Guarda os Teus filhos agora. Guarda, Senhor, o meu lar. Guarda, Senhor, a minha família. Guarda, Senhor, a família deste irmão. A família desta irmã. Mas nos guarda de todo o poder das trevas. Sabemos, meu Pai, que Satanás veio para matar. Ele veio para roubar e também veio para destruir. Quer roubar a nossa paz. Quer destruir a nossa alegria. E quer matar, Senhor, o nosso corpo. Mas neste momento, Senhor, assim como está escrito no Salmo 91. Nós nos refugiamos debaixo das Tuas asas. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Senhor, nós temos a certeza. Que há lugar para a Tua igreja debaixo das Tuas asas. Nós temos a certeza, meu Pai, que há lugar para a Tua igreja. Debaixo das asas do Senhor. Portanto, agora, ouve, Senhor, ouve agora, Senhor, os gritos que esta irmã tem dado. Gritos de socorro. Pedindo ao Senhor para julgar a Sua causa. Pedindo ao Senhor para julgar, Senhor, a Sua luta. Pedindo ao Senhor para julgar a Sua peleja. Meu Deus, peleja pelos Teus servos. Peleja por aqueles que estão agora a clamar. Quantas pessoas, meu Pai, deram entrada agora nos hospitais. Deram entrada, Senhor, tomadas de dor, tomadas de sofrimento. Tomadas, meu Pai, por uma enfermidade. Quem sabe até por um acidente automobilístico. Um acidente do trabalho. Senhor, por um acidente doméstico. Quantas pessoas que agora, Senhor, deram entradas no hospital. Sofrendo com todo tipo de enfermidade. Mas Tu és o nosso pastor. Ainda esta noite preguei a Tua palavra, Senhor. Quando o Senhor chegou em Betânia. Não no dia que Marta queria. Não nos dois dias que Maria esperava. Mas o Senhor chegou, o Senhor, depois. Quando já havia quatro dias que Lázaro estava morto. O Senhor chegando antes. O Senhor chegando na hora. Ou o Senhor chegando depois. Nunca é tarde para o trabalhar do Senhor. Porque Tu és a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Senhor, vai de encontro aos grandes hospitais. Não apenas grandes em portos. Mas hospitais que se tratam, Senhor. Enfermidades uma mais milindrosas do que a outra. Enfermidades, meu Pai, terríveis. Enfermidades de infectologia. Enfermidades, meu Pai, até mesmo sanguíneas. Enfermidades óssea. Enfermidades, meu Pai, que são verdadeiras pestes. Que são verdadeiras, meu Pai querido. Calamidades, que são verdadeiras, meu Pai. Até mesmo, Senhor. Todo tipo de moléstia. Visita este hospital, Senhor. Olha quantas pessoas clamando em cima das macas. Olha quantas pessoas recebendo orações. Por pessoas que visitam esta vida. Quantas pessoas, meu Pai. Que estão lutando com demônios. Os corredores, os hospitais. Nas filas de atendimento. Senhor, e a todo momento. Demônios e mais demônios. Estão tentando levar a alma desta pessoa. Estão tentando tirar a vida deste jovem. Desta criança. Deus, dai o livramento agora. Entrando dentro deste hospital. Dai o livramento agora, Senhor. Entrando, Senhor, dentro deste bloco cirúrgico. Onde tem uma pessoa. Que lá na macumba, Senhor. Alguém já prometeu, Senhor. Que desta cirurgia, esta pessoa não passa. Na comene raço de comanaia. Mas é do Senhor que vem a última palavra. É do Senhor que vem a última expressão, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Vai trabalhando agora. Vai trabalhando ao Espírito de Deus. Vai trabalhando ao Espírito da verdade. Repreendendo este Espírito de enfermidade. Repreendendo este Espírito maligno. Repreendendo, Senhor, este demônio de morte. Senhor, visita agora os blocos cirúrgicos. Visita agora as maternidades. Visita agora, Senhor, os centros cirúrgicos. Que não seja a mão deste médico. Que não seja a mão deste enfermeiro. Que não seja a junta médica. Mas que os anjos do Senhor, meu Pai. Possam fazer agora esta operação. Esta criança, meu Pai. Esta criança que está a sofrer. Esta criança que está a padecer. Meu Deus, que no nome de Jesus Cristo. O Senhor esteem nas mãos que foram um dia. Feridas na cruz do Calvário. Em direção a esta vida. Porque o Senhor não veio para destruir o homem. Mas o Senhor veio para transformar o homem. O Senhor veio para resgatá-lo do pecado. O Senhor veio para resgatá-lo do engano. Deus, coloque as Tuas mãos nesta hora. Coloque as Tuas mãos neste momento, Senhor. E faça com que este homem receba a vida agora. Faça com que este homem receba a cura desta enfermidade. Visita os presídios, meu Pai. São quantos presidiários que estão agora. Vivendo, Senhor, em situações desumanas. Vivendo agora, Senhor, dentro dos presídios. Dormindo no chão, Senhor. Em uma superlotação. Olha, Senhor, este local. Aonde outros presos também estão doentes. Aonde outros presos, meu Pai. Acabaram tendo, Senhor, enfermidades. Como a tuberculose. Como a hepatite. Senhor, como outras enfermidades. Devido, Senhor, ao grupamento. Meu Deus, de uma forma desumana. A Tua palavra diz, ó Pai. Que ainda que eles estão presos. A Sua palavra não está preso. E nós temos que orar pelos presidiários. Como se estivéssemos presos com eles. Senhor, quantas irmãs agora. Que estão com os joelhos dobrados. Intercedendo pela vida de um sobrinho que está preso. Intercedendo pela vida de um familiar que está preso. Intercedendo pela vida, Senhor. De alguém que está neste momento. Senhor, esperando o julgamento da terra. Esperando o Senhor até mesmo ser absorvido. Deus alcança todos os presidiários. O Senhor é o Deus de uma regeneração. O Senhor é o Deus de uma nova história. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça. E também o convence do juízo. Vá ao encontro, Senhor. De todos que estão presos. Vá ao encontro de todos aqueles, ó Pai. Que ali na prisão já conhecem o Senhor. Que ali na prisão, Senhor. Já conhecem a Tua Palavra. Que ali na prisão, Senhor. Já tiveram o encontro com o Senhor. Que neste momento, meu Pai. O Senhor coloque as mãos do Senhor. Sobre a vida deste presidiário. Levantando como pregador da Sua Palavra. Levantando como alguém que Te serve. Levantando como alguém que guarda os Teus preceitos. Meu Deus, venha neste momento a trabalhar. Venha neste momento a agir, Senhor. Venha visitar a todos os presidiários. Eu oro pelos asilos. Aonde tem tantos velhinhos, ó Pai. Que foram abandonados pela Sua família. Foram abandonados pelos Seus filhos. Foram abandonados por um familiar. E este velhinho está ali, Senhor. Mas ainda não conhecem o Senhor. Ainda não teve a experiência. Que Simeão teve. Porque quando estava velhinho. O Senhor entrou ali, Senhor. Nas mãos de Maria. E de José. Senhor Jesus. Naquele momento. Simeão disse, Senhor. Que ele estava vendo ali, Senhor. Que ele podia ser despedido em paz. Porque já havia visto a redenção de Israel. Quantos velhinhos, ó Pai. Ali nos asilos. Que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Mas salve eles através da Sua graça. Eu oro não apenas pelos, meu Pai, pelos asilos. Mas também pelos orfanatos. Aonde crianças, ó Pai. Foram deixadas pela Sua família. Foram lançadas na rua. Mas foram acolhidas por este orfanato. Esta criança, meu Pai. Que espera a adoção. De alguém para o adotar. Que espera a adoção, Senhor. Para ser adotados por uma família. E ao longo do tempo. Este adolescente vai criando uma espécie de raiva. Uma espécie de ódio. De ira. Até de revolta. Porque outras crianças. Numa idade menor. Estão sendo adotadas. E ele está ficando ali, Senhor. Mas prepara uma família bondosa. Uma família cheia do Teu Espírito. Para lhe adotar aquela criança. Porque a Tua Palavra diz que o Senhor é o Pai do órfão. Tu és o marido da viúva. O Senhor é aquele que julga a causa do necessitado. Pelo poder da Sua preciosa Palavra. Visita agora, Senhor, os asilos. Visita agora os presídios. Visita agora os hospitais. Visita agora, Senhor. Em nome do Senhor, os orfanatos. Eu oro pelas clínicas, ó Pai. Onde existem pessoas que estão internadas. Para ser libertas, Senhor, da maconha. Para ser libertas da cocaína, do crack, da bebida, do cigarro. Ainda que eles estão internados, ó Pai. Não é apenas uma intervenção humana. Mas está escrito. Se pois o Filho os libertar. Verdadeiramente sereis livres. Senhor, visita agora. Dá-lhe o livramento, Senhor. Este jovem de permanecer viciado. Dá o livramento, Senhor. Deste jovem permanecer ali, Senhor. Tomado pela ação maligna. Tomado pela ação do diabo. Coloca as Tuas mãos, ó Pai. Dentro desta casa de recuperação. Eu oro, Senhor, pelas almas. Vá de encontro as almas, meu Pai. São milhares, são milhares. Que estão descendo ao inferno. Sem conhecer a Tua Palavra. Mas o Senhor veio para nos dar a vida, Senhor. E vida com abundância. Teu encontro, meu Deus, com a nossa família. Teu encontro com o filho dessa irmã. Que está na rebeldia. Que está na desobediência. Que está agora, Senhor, na raiva. Que está no ódio, na ira. Que está no rancor. Que está na mágoa. Meu Deus, entra com a salvação. Meu Deus, meu Deus e meu Pai. Julga agora esta causa, meu Pai. Tu és o provedor de todas as coisas. Tu és o provedor de uma nova história. Tu és o provedor de coisas grandes, ó Pai. Glorifica tão somente o Teu nome. Glorifica tão somente a Tua Palavra. Que no nome de Jesus Cristo, esta irmã tenha seu filho liberto. Liberta os traficantes, ó Pai. Que todos os dias morrem em confrontos com a polícia. Que todos os dias morrem, meu Pai. Por estar ali nos morros. Por estar ali nas bocas de fumo. Por estar ali, Senhor. Junto com pessoas mal intencionadas. Venha libertar, meu Pai. Liberta, Senhor, os estupradores. Liberta, Senhor, os delinquentes. Os assaltantes. Liberta, Senhor, os psicopatas. Liberta os assassinos. Meu Deus, liberta as almas. Salve as almas, meu Pai. Vai de encontro a todas as almas. Vai de encontro a todas as famílias que estão a orar agora. Vai de encontro, Senhor, a cada irmão. Que aqui no canal está pedindo ao Senhor livramento. Que está pedindo ao Senhor vitória. Senhor, visita a nossa família. Livra-nos, meu Pai, da violência. É violência no trânsito. É violência nas ruas. É violência doméstica. É violência no trabalho. Senhor, livra-nos da violência. Livra-nos das catástrofes naturais. Livra-nos dos maremotos. Os terremotos. Livra-nos do ciclone. Livra-nos dos tufões. Livra-nos, meu Pai. Em nome do Senhor, da ressaca do mar. Livra-nos das tragédias ambientais. Como as chuvas fortes. Como os ventos. Como, meu Pai, tantas coisas. Que tem sacudido, Senhor, as nações. Dá-nos o livramento, Senhor. Nos livra das pragas. Nos livra das pertes. Nos livra, Senhor, desta maldição. Livra, Senhor, os viajantes. Livra, Senhor, a tripulação. Livra os pilotos. Livra aqueles que trabalham, Senhor, nos aeroportos. Livra aqueles que trabalham viajando. Senhor, se o Senhor não nos ouvir. Senhor, quão grande será a morte, meu Pai. Mas nós te pedimos, assim como o Senhor, meu Pai, enviou ali, Senhor, o livramento para as casas dos israelitas. Envia livramento sobre o povo que confia na Tua Palavra. Sobre aqueles, meu Pai, que tem o Senhor como alto refúgio. Deus, dá-nos o livramento. Livra-nos das tragédias. Livra-nos da má notícia. Livra-nos da morte. Das enfermidades virais. Livra-nos, ó Pai. Nós oramos neste momento. Nós clamamos nesta hora. E pedimos ao Senhor, meu Pai, conceda-nos a grande bênção. Conceda-nos a grande vitória. Para a glória de Deus Pai, de Deus Filho. E para a glória do Deus Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos e amados ouvintes. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por você estar nos acompanhando nesta oração. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Forte abraço. Fiquem na paz, o Senhor. E a qualquer momento voltaremos para buscar mais ao Senhor. Fique com Deus. Que Deus os abençoe.